Vamos abrir a janela, do quarto ao outro lado E dar uma espreita nela, para o mundo que vem se for E dar uma espreita nela, vai para o mundo que vem se for Novo suspiro me bate, sou um pronunciado Eu moro nesta cidade, cidade que dá no alfado Eu moro nesta cidade, ai cidade que dá no alfado Ai, ai, pobre minha, minha vizinha doado Este é o meu dia, o ar com o texto passado Ai, ai, pobre minha, do fundo do meu coração Nós há-nos com tal alegria, eu moro nesta cidade Eu moro nesta cidade, tal bonita sem vaidade Mas é grão do meu coração, que o outro não há igual Eu moro nesta cidade, tal bonita sem vaidade Eu moro nesta cidade, tal bonita sem vaidade E a gente vai te salvar Acordar um bem comigo Um bom risco E vai te salvar